Olá a todo mundo, como vocês estão? O canal Memorando Nessa Manhã aqui está dentro de um canavial Vou mostrar aqui para vocês Aqui vamos chamar o corte de cana, como se fala aqui na nossa região Cana de açúcar Só que aqui a produção atualmente, pessoal, é só para cachaça Ele não fabrica mais a rapadura, o mel, o puxa, a batida Hoje a produção, os poucos engenhos que restaram daquela época Que hoje tem pouco, se dedicam mais à produção da cachaça E aqui é o engenho da laranjeira Eu já tenho um vídeo meu aí no canal Engenho da laranjeira, com quase 200 anos de existência E aqui, vou mostrar para vocês o processo inicial Aqui é o corte da cana Aqui tem um montezinho de cana Os cortadores vão cortando lá E vão deixando aqui um montezinho Aí depois vem outro funcionário Apanhar Antigamente também esse processo Para carregar até o engenho Era feito em animais Cavalo, burro Hoje é feito em caminhões O transporte da cana Até o engenho Engenho da laranjeira Em alguns estados também, pessoal Eles tocam fogo no canavial Que é aquela cana para produzir o álcool e o açúcar Eles queimam o engenho com o canavial primeiro Aí depois é que os trabalhadores vão cortar a cana Para tirar todo esse bagaço dela Essa palha dela seca O fogo queima Aí eles vão cortar depois Fica mais fácil assim Para evitar a mordida de cobra E outros animais Pensando em que fica escondido dentro do canavial Hoje Mas em alguns lugares é assim ainda E aqui são um montezinho Que eles vão Amontoando aqui Aí depois O carro vem buscar Para levar para o engenho Para ser moída Aí é o processo todo Tira a garabra Botar no fogo para ferver Vem aqui Vou agarrar aqui É isso aí pessoal Peço que vocês se inscrevam no meu canal Dê aquele super like aí Beleza? Nos encontramos na próxima estação